Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, é manhã de bênçãos na presença do Deus da Bíblia, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe o seu dia, a sua família, tudo que você fizer nesta manhã, você seja abençoado na presença de Deus, o dia vai amanhecendo e nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes, Deus conduziu você até este momento de fé para lhe abençoar, para falar com você através da poderosa palavra, acalma o teu coração, tranquilize a tua alma, o Senhor sabe que não tem sido fácil para você, Deus conhece as tuas aflições, sabe tudo que você está passando e enfrentando, mas é preciso que você mantenha-se firmado, firmada em Deus, confiando que o Senhor te dará a vitória, tudo que você está passando em tudo isso, Deus tem um propósito, Deus está provando você para lhe aprovar, mantenha sua confiança em Deus, mantenha-se firme no Senhor, confia nele, o mais ele fará em sua vida, tudo nesta vida, tudo nesta vida, em tudo Deus tem um propósito, nada acontece por acaso, mas sim providência e agir de Deus, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus, para o teu coração neste dia, mas antes eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, é de grande importância que você se inscreva em nosso canal, você clica aí e ative o sininho das notificações, clicando em todos, para que todas as vezes, quando nós entrarmos com mais um momento de fé, você receba a notificação e participe conosco, deixe o seu joinha também, o seu like, para fortalecer o canal, e escreva o seu nome nos comentários, o nome de sua família, em qual área da sua vida você precisa de um milagre urgente, o seu pedido de oração, também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra, mais oração, o resultado da parte de Deus, para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia, vamos meditar na palavra desse dia, Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7, Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, que palavra poderosa, encontramos aqui, Deus falando poderosamente, através do apóstolo Paulo, um homem que teve experiências com Deus, no fim de sua vida, já vivenciando os últimos dias, sentindo-se que estava próximo a sua partida, ele deixa um exemplo a todos, uma palavra de incentivo, uma palavra profética, uma palavra de alerta, e ele diz, combati, o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, queridos, estas palavras, vai além do que a gente pode pensar e imaginar, ele estava dizendo, eu combati, entenda que não tem como vencer na vida, sem combater, combater os inimigos, combater o desânimo, combater a fraqueza, combater o pecado, combater os sentimentos de desistência, combater os empecilhos, as muralhas, os desafios que surgem no caminho, os gigantes, combater as palavras de derrota, que lançam contra nós, ele combateu, um bom combate, ele estava dizendo, eu não me conformei com a situação, que estava diante de mim, eu lutei com toda a minha força, eu batalhei, até o momento em que Deus, me recolher desta vida, e ele diz, eu acabei a carreira, e guardei a fé, em outras palavras, ele cumpriu a sua missão, e nós, precisamos cumprir a nossa missão, para que Deus te chamou, qual área da sua vida, você tem um chamado, e muitas das vezes, você tem tentado fugir, da responsabilidade, não faça isso, não seja um covarde, no meio da batalha, a palavra de Deus diz, certa feita, que se o justo recuar, o Senhor, a sua alma não tem prazer nele, não podemos recuar, não podemos retroceder, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás, Deus conta com você, lute até os últimos momentos, de sua vida terrena, persevere, seja fiel a Deus em tudo, acredite que você vai vencer este problema, Deus lhe dará vitória, combata, se disponha, se coloque de pé, erga sua cabeça, firma os teus pés na rocha, e diga Senhor, eu vou vencer, porque eu confio em ti, você crê nesta palavra, então escreva aí, nos comentários, eu me levantarei, porque Deus me dará vitória, queridos, não fique, se lamentando, diante dos problemas, diante da diversidade, das lutas, não, você precisa reagir, clame ao Senhor, busque ao Senhor, se humilhe diante dele, e ele vai entrar com providência em sua vida, não há um coração quebrantado, sincero, que clame a Deus, e não tenha resposta, você vai clamar a ele, você vai apresentar a sua petição a ele, crendo e confiando, que o seu milagre vai acontecer, e que será um dia de vitória, na presença de Deus, em o nome do Senhor Jesus, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, Senhor Deus e Pai, poderoso, eterno é o Senhor, clamamos, buscamos tua presença, nesse dia, ó Deus é dia de bênçãos, nós profetizamos, segundo o Senhor, nos ensina, que as nossas palavras, tem poder, e através das nossas palavras, apresentadas diante do Senhor, clamamos pela vitória, clamamos pelo milagre, Senhor abençoa cada um dos teus filhos, e das tuas filhas, que estão diariamente conosco, nos momentos de fé, abençoa Senhor, a cada um dos que clamam, Senhor abençoa a Benedita, o Antônio, o João Vítor, Senhor abençoa a Shirley, o Jackson, a família, abençoa a Biliane Santos, o Edivaldo, a Carol, a Karine, o Guilherme, Deus da Bíblia, abençoa o Fernando, a Márcia, o Samuel, Senhor, abençoa a Pai, a Alzira, o Fabiano Rego Silva, abençoa a Sheila Silva, o Fabiano Lopes, a família, ó Deus de livramento, clamamos agora, ó Pai, abençoa a Glaucia, o Edi Carlos, a família dos teus filhos, dando saúde, renovando as forças, abençoa a Enedina Pereira, a Teresinha Roberto, João Barbosa, Samuel, Deus da Bíblia, clamamos e buscamos, quebra, ó Pai, as correntes do inimigo, que toda obra maligna caia por terra agora, que a bênção e a proteção do Deus da Bíblia esteja sobre cada um, neste momento, neste dia, Senhor, abençoa a Maria da Luz, abençoa Deus da Bíblia, Palma Reis e Família, Senhor, abençoa a Maria Aparecida, a Edivânia Queiroz dos Santos, a Manuela Carvalho, o Rick, a família do Rick, Deus da Bíblia, abençoa a Alfa Marinho, o Elton Feitosa, Ana Paula, Abigail, a Patrícia, o Alex, o Samuel, abençoa Deus, a Cleusa Maria e o Tadeu, dá saúde ao teu filho, Senhor, abençoa a Vanessa, o Marlos, a Maíra, a Fabiana Campos e família, a Ana Lécia Araújo, a Araci Catarina Quevedo, a Patrícia Nascimento, a Patrícia Ericeira, o Francisco de Assis e a Francisca Alves, todas essas vidas que clamam, diante da tua presença, eu profetizo milagres, as bênçãos do Senhor, em o nome do Senhor Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado, é vitória! Amém.